E aí Gugu? E aí Gugu, bom dia? Bom dia. Beleza? Beleza. E aí, esse daí você pegou sua Suzuki quando? Sua Suzuki? Eu peguei semana passada. Ah é? Suzuki, né? É. E quanto vale mais ou menos? Cara, uns 5 mil. 5 mil, mas Suzuki? 5 mil. Você falou que é Suzuki. É, mas tá com o motor da Sandal. Então, ah, não é Suzuki daquelas de... Mas Gugu, mas que trem louco é esse daí, Gugu? É uma mini moto? O que você fez aí, rapaz? Hã? Rapaz, é meu banco. E essa, quem que fez essa estrutura aqui, combinação? Eu nem sei, peguei assim. Ah, você vai pra onde que é ela? Você vai viajar pra onde? Eu vou pro Rio de Chileiro. Assim? Vou pro Rio de Chileiro. Desse jeito. Porra lanterna, né? É. Entendeu? E aí, então vai, então. Tem que tirar o quê? A trava. Qual é a trava? Ah, rapaz, mas você colocou trava no que lugar? Caramba. Olha lá. E não morre a bicha não, é firme, hein? E agora vai pra onde? Pro Rio de Janeiro. Mas já? Já. Beleza, então. Vou ir pra Moriqui. Moriqui? O que é isso, Moriqui? Rio de Janeiro. Beleza. Então, falou, Guigui. Toma. A CIDADE NO BRASIL